Gente, hoje nós vamos falar sobre vendas. Então, aqui é uma vitrine de doces que ela tem que ser um cristal, um anel de cristal, que não tenha uma falha e um... Ela quer um salgadinho. A gente limpa a vitrine e ela tem que permanecer inteira, o dia inteiro, limpa e brilhante. Não pode ter riscos, não pode ter, olha, aqui tem uma manchinha. Ela tem que ser um cristal. A notícia que eu tinha é que não vende brigadeiro e não vende coisa de criança. Mas olha a situação. Eu sou uma criança. O olho da criança está aqui. Você consegue ver o MM e o brigadeiro e o todinho? Se você é uma criança, não. Se você é um adulto, sim. Então, como que a gente distribui? As coisas que vendem para a criança, na altura do olho da criança, de uma forma atrativa para a criança. Coisas para adultos, em cima, de forma atrativa para adultos. As vitrines, como elas já são úmidas, você só vai tirando o que tem, a sujeirinha que tem. Olha, eu não sei se vocês conseguem ver, mas esse embaçado que tem com pano comum. Não usar pano. Papel seco. Olha, aqui dá bem para ver a diferença da vitrine limpa e da vitrine suja. Olha, não é que ela esteja suja. Está marcada. Então, marcada não vende. Pronto. Então, o que está em cima são coisas para adultos. As garrafas estão deitadas com o rótulo para quem está aqui lendo. Eu tenho que arrumar esses rótulos porque eles têm que estar perfeitamente virados. Porque os adultos, eles conseguem ver aqui por cima. As crianças, não. Então, olha, e a sensação, aí ela perguntou, vai pôr todas as bebidas? Sim, todas as bebidas. Porque a sensação de escassez não vende. Você tem que mostrar que você tem produto. Olha, em dois, a gente faz uma vitrine perfeita. Porque você não consegue de trás ver o que está acontecendo na frente. Pronto, finalizamos a vitrine. Então, olha, se eu sou uma criança, eu consigo ver que tem brigadeiro, MM, coisinho. Se eu sou uma criança maiorzinha, eu consigo ver tanto a de baixo como a de cima, que replica o brigadeiro. E se eu sou um adulto, que criança não pode ver bebida, eu tenho as bebidas que vêm assim. Agora, nós vamos secar e ver quanto nós vamos vender a mais. Pronto, aqui está a nossa vitrine. Enquanto nós fazíamos, nós já vendemos brigadeiros. Então, nós temos que repor o brigadeiro porque a vitrine tem que estar exatamente como ela começou. Do começo ao fim. E assim é uma vitrine que se vende. Tudo está exposto, com os rótulos virados, perfeitamente. Então, é isso aí. Nossa vitrine vai ser sempre assim. E espero que a sua também seja sempre assim que você venda. E as vitrines, elas não podem mudar o layout. Elas têm que estar com o mesmo layout do começo ao fim. Obrigada. Se esse vídeo foi bom para você, aperte o sininho, clique e compartilhe.